A CIDADE NO BRASIL 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 Ela virava e revirava o leque com uma graça que nem imagino. E a paz não se por ela foi? Esse... Esse foi o meu grande mal. Posso chamá-la de menina? Mas porquê que não me vês pedir à minha mãe? Mas querida, se eu não posso, eu não tenho arranjo nenhum. Espera, é... é talvez... é talvez um mês mais. É feio apesar de ir alargulado. É este. É bonito. Sabe, está a despertar-me a curiosidade. Diga-me... O que é que aconteceu de hoje?